Vamos lá, mais uma vez na defesa, agora vou pegar, agora vou pegar, peguei, peguei, come grama, sacado, sacado, come grama, caraca, jogar nessa posição é muito bom. Yeah, only happens in Miami. Com o coach, com o treinador Eric Taylor. Depois da primeira vitória da temporada contra o Austin Redkins, galera, eu notei que o time precisa de reforços. Muita gente deixou alguns comentários aí, qual posição melhorar e eu vou atrás disso agora. Então vambora, galera. Olha só, dando uma olhada aqui nas necessidades do time, precisamos ali de 5 jogadores para 5 posições diferentes, certo? Mas eu vou atrás de somente 2 nesse vídeo, que é de um middle lineback, que é a 1, e de um cornerback, que é a 2, beleza? E aí depois eu vou ver aí se eu melhoro o time também com o passar dos vídeos, beleza? Então eu vou atrás agora de 2 jogadores e vamos ver se a gente melhora o nosso time também, talvez eu traga também o fullback que a gente está precisando, beleza? Então vamos lá. Falando aqui em fullback, eu acabei de ver aqui esses 2, ó. Um tem overall 86, outro overall 82, e tem alguns jogadores aqui que são bastante interessantes, que estão no mercado sem contrato. Olha só. Mas eu vou trazer esse Jalston Fowler, 25 anos, 86 de overall, eu não sei se ele tem propensão a machucar, enfim. Eu não conheço muito bem o histórico dele, mas ele parece ser bom jogador. E eu vou trazer aqui o middle lineback também, o Desmond Bishop, né, para jogar na nossa defesa ali no meio, beleza? Então é isso, melhorei aqui, trouxe um fullback e um middle lineback. Não melhorei a minha linha ofensiva, eu tenho que melhorar, né, minha linha, essa linha defensiva aqui da frente que protege o meu ataque. Eu vou melhorar isso com o passar dos vídeos, galera. Se você quiser, deixa nos comentários alguns jogadores aí que você sabe que está sem contrato que a gente pode ir atrás, beleza? Trocas eu não vou fazer no momento porque eu não manjo muito, então eu vou fazendo devagar para não estragar a série, beleza? Então aí, reforcei o time em duas posições, trouxe um fullback e trouxe também o Bishop para a nossa linha defensiva. E vamos então para a nossa segunda semana contra o Jacksonville Jaguars aí fora de casa mais uma vez, ainda não jogamos em Miami. Mas beleza, vou partir para cima do Jaguars aí fora de casa e se a gente arranca mais uma vitória. Então aí tá, galera, fora de casa, mais um jogo na segunda semana da NFL. Vale lembrar, galera, que eu li alguns comentários, mas não todos, porque eu estou gravando isso aqui basicamente no mesmo dia, assim, no dia seguinte, na verdade, na madrugada do dia seguinte. Então, alguns comentários aí eu não vi, algumas dicas de time, de configurações aqui eu não vi, beleza? Vamos para o retorno. Vamos lá, então, primeira para 10, nosso primeiro drive. Depois já de andar um pouco aqui no campo. Opa, corrida com o Miller. Não, 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 sai, sai, sai da frente. Isso, vai Miller, vai embora Miller. Miller, first down. Quase que ele quebra o último tackle ali, first down. E muito mais nos pés do Miller. First down, Miami Dolphins. Segunda para 11, depois de uma tentativa de corrida aqui que não deu certo. Vamos dar uma olhada aqui. Opa, sai do pocket, sai do pocket. On the run! Solta! Ai, quase, quase ele vai para o touchdown, velho. On the run com Tannehill. Belo passe na red zone aí do Jaguars. Vamos lá, red zone aqui pertinho da end zone do Jaguars. Vamos ver se ele não consegue o touchdown aqui. Corrido! Touchdown, Miami Dolphins! Touchdown do estreante Fowler, que acabou de chegar. Eu acabei de contratar esse fullback maravilhoso. E ele já conseguiu uma corrida para touchdown. Fowler, 47, touchdown, Miami Dolphins. Olha o dedo do treinador já fazendo defeito, hein? Vamos lá jogar na defesa. Muita gente pediu para eu jogar em outras posições na defesa, galera. Então vou tentar jogar aqui, marcando mais os tie-rends aqui, o wide receivers, né? Mas é meio complicado, olha só. É meio complicado, cara. Vou ter que me acostumar. Difícil. Vamos lá. Mais uma vez. Agora eu vou ficar no meio aqui com o bicho para o nosso estreante também. Olha lá. Passa o passeio aqui. Passa o passeio no meio, quer ver? Ó, aqui. Peguei, peguei, peguei. Derrubei, mas não adiantou muito. Foi o touchdown aí para o Jaguars, pertinho da nossa end zone. Olha o bicho. Estou simbora. Vou aqui marcar. Tem que evitar esse touchdown. Tem que evitar esse touchdown. Ah, vai ser corrido. Ah, vai ser corrido. Não acredito, cara. Touchdown. Jacksonville Jaguars. Foi touchdown corrido. Não tivemos muito o que fazer. Eu não mandei blitz, né? A zone estava até protegida, mas os caras vieram. Vamos ver se tem agora retorno. Vamos lá. Landry. Vamos embora, Landry. Vai embora, garoto. Vai embora. Vai embora. Calma, calma, calma. Ah, não, 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 não. Ih, ih. Quase que eu escapei. Quase, quase que eu escapei, cara. Veio aqui. Ah, blitz. Veio muita gente. Trinta jadas no retorno. Vamos lá. Primeira para dez. Sete a sete. O jogo é movimentado no primeiro quarto. Vamos ver. Espera. Ah, não, não, não. Sai, sai, sai do pocket. Vai ser longo. Vai ser longo. Longo e gostoso. Longo e gostoso. Ah, não. Interceptado. Interceptado, Tenehill. Tentei um passo longo e ousado, mas não foi muito bom. Vamos lá. Vamos lá. Vai. Vai, 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 vai. Vou pegar, vou pegar, vou pegar, vou pegar. Peguei. Ah, não. Errei. Interceptado. Shepard. Interceptado. Bola é do Miami. Olha a dancinha. Se liga. Se liga na dancinha. Interceptado. Vamos lá. Depois aqui, então, do turnover do Jacksonville. Vamos transformar esse turnover aqui em ponto. Opa, opa. Tem conexão. Tem conexão com o Landry. Quase, quase, quase aquele escape é muito liso, Landry. Muito bom esse jogador. Vamos lá, então. Agora vai ter que ser aqui. Calma. Não, 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 não. Landry. Landry. Touchdown Miami Dolphins. Touchdown passado com Tenehill. Conexão com o Landry. Touchdown Miami Dolphins. Mais um ainda no primeiro. Olha que rota precisa. Rota maravilhosa. Vamos lá. Extra point aqui. No meio. Do Y. Excelente. 14x7 ainda no primeiro quarto, cara. Que primeiro quarto, hein? Olha o nosso coach. Olha o nosso coach. Vamos lá. Mais uma vez. Na defesa. Agora eu vou pegar. Agora eu vou pegar. Peguei. Peguei. Come grama. Sacado. Sacado. Come grama. Caraca, cara. Jogar nessa posição é muito bom. Se liga, cara. Olha isso. Olha só. Eu não devia ter ido pra cima dele, mas eu fui. Ousado. Come grama. Jogou o cara de chão. Jogou o cara de cara no chão ali, mano. Olha isso. Que violência. Vamos ver se tem retorno. A defesa conseguiu parar depois do saque. Vamos lá. Vamos, Landry. Vamos embora, Landry. Landry. Dribble. Uh. Vai embora. Calma, calma, calma. Vai. Ah, não. Ah, não. Foi taqueado. Foi taqueado no retorno. Landry. Retorno foi bom. Deixa eu ver. 23 dados. Retorno foi bom, Landry. Gostei. Gostei da ousadia. Então vamos. Vamos, vamos. Proteção, hein. Quero trabalhar nesse pocket. Vai ter proteção? Vamos ver. Vamos ter proteção. Olha aí. Um tá sozinho. Vai embora, garoto. Vai embora, garoto. First down e muito mais Miami Dolphins. Oitavo de 11 passes ali. Segunda pra 11. Segunda pra 11. Calma. Não, 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 não. Ai, 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 ai. Conectado. Conectado com o Landry. Tenehill. 12 passes do tênis ou 9 certos. Conexão feita. Terceira pra 7. Agora a gente tem que conseguir, senão vamos ter que nos descontentar com o fim de gol. Então R1 tá livre, muito livre. Vai embora. First down pelo menos. Quase que ele vai pra end zone. Quase que ele vai pro touchdown. First down Miami Dolphins agora. Renovadas. Nossa descida. Vamos lá, então. Segunda pra gol. A primeira a gente ficou na parede na tentativa de corrida. Então segunda pra gol. Cadê? Cadê? Não, caca. Abre, abre. Olha o bola. Olha o bola. Tá livre. Vai. On the run. Touchdown Miami Dolphins. Touchdown Miami Dolphins com o Matthews. 21 a 7 depois do extra point. On the run no passe do Tenehill. O passe corrido. Do on the run pro Matthews. Touchdown Miami Dolphins. Vamos lá. Vamos devolver a bola aqui e proteger o retorno. Ainda não teve retorno pra touchdown aqui na série, né? Mas vai ter. Quer ver? Não da máquina, né? Pega. Que pancada. Que pancada no retorno. Meu Deus. Vamos lá, então. Vou marcando aqui. A lateral, como alguns me pediram. O passe não vai ser aqui, né? Não vai ser aqui. Ah, é lá do outro lado. Pega o homem. Segura o homem, gente. Segura o homem, gente. Boa. Touchdown Jacksonville. Mas o time conseguiu segurar. Poderia ter sido pior esse estrago. A marcação aqui com o bicho. A marcação aqui com o bicho. Vou tentar sempre alternar, galera. Não, não, não. Vou pegar. Sai, 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 sai. Vou pegar. Vou pegar. Peguei. Ai, não peguei a tempo. Não peguei a tempo. Tem conexão perfeita. Muito boa. Touchdown Jacksonville de águas. 30 jardas. Mais uma vez arriscando na defesa. Deixa eu ver aqui a marcação. Não, não, não. Ah, não. Essa marcação era minha. Touchdown Jacksonville de águas. Eu acho que essa marcação era minha. Deixa eu ver o replay. Meu, é difícil, cara. É, eu tenho que me acostumar ainda. Meu segundo jogo. Calma, galera. Olha lá. 21 a 14. Tá perigando isso aqui. Tem muito tempo pra jogar ainda. Calma. Não, não, não. Solta. Fou bom. Fou bom. Fou bom. Bom, depois do tornovo, pelo menos a minha defesa conseguiu segurar aqui o Jacksonville. E mesmo perdendo a bola ali perto da minha headzone, eles não fizeram um touchdown ainda bem. Terminaram aí então só com o fio de gol. Vamos lá. Pra terminar aqui o segundo quarto. Abre aí. R1 vai embora, garoto. Vai embora. Oh! Que drible maravilhoso, cara. Excelente. Muito bom. É isso aí. Vamos embora. Primeira pra 10 aqui. 21 a 17. Tá perigando esse placar. Tem muito tempo ainda. Vamos na corrida. Vamos na corrida. First down. Miller. Miller. Hum! Quase. Quase quebraram o Miller. First down ali. Miami Dolphins. Vai terminar aqui o segundo quarto. Não vai dar tempo de fazer nada daqui de longe. Bom, vamos ver se tem retorno aí. Depois da defesa conseguir parar o ataque do Jacksonville no início do último, do terceiro quarto. Ih, tem retorno. Ih, tem drible. Tem drible. Calma, calma, calma. Ai, me lembro. Fico lá de errado. Fico lá de errado. Vocês estão vendo que a evolução do drible aqui já tá bom, hein? Daqui a pouco tem retorno pra touchdown. Vamos lá então. Primeira pra 10. Jogada de corrida aqui com o nosso fullback. Fowler. Fowler. Uma fowler. Ah não, não acredito. Foi ele? Ah, eu não acredito nisso, cara. Não acredito nisso. Bom, acho que vai ser com o Cameron ou com o Landry essa jogada, hein? Não, o R1 tá sozinho. O R1 tá sozinho. Meu Deus, cara. Vai embora. Fulldown e muito mais. Miami Dolphins. Essa jogada tá sendo boa. Essa jogada tá sendo muito boa. O R1 tá sempre sozinho. Então vamos lá. Vamos lá, Tannehill. Essa bola vai ser aqui com o Miller. Vamos, Miller. A corrida Miller no drible, no drible. Uou. Ih. Vai embora, Miller. Vai embora aí, Miller. Miller pra Endzone. Touchdown Miami Dolphins. Touchdown corrido com o Miller. Mais um touchdown dele. Miller. Na jogada corrida ele foi pro Dibri. Dibraldinho. Continuando driblar ali. A defesa do Jacksonville. E foi pra Endzone. Olha como tinha em cima dele, cara. Que isso? 28 a 17. Jogando aqui no meio, então. Bishop. Vamos pra dentro deles. Calma. Vamos embora, vamos embora. Vamos pegar. Vou pegar. Sai, 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 sai. Ah, não. Ai, o passe é bom. O passe é bom. O passe é muito bom. First down, Jacksonville. Bom, mais uma vez. Eu vou tentar sacar. Não tem jeito, cara. Essa pra mim é a melhor posição pra jogar na defesa. Sai, sai, sai. Vou pegar. Vou pegar. Vou pegar. Peguei. Peguei. Fui bom. Fui bom. Ih. Vai embora, garoto. Pra Endzone, pra Touchdown, pro Miami Dolphins. Open field. Campo aberto. Touchdown, Miami Dolphins. Touchdown depois do fumble forçado por mim. O primeiro de muitos. Se liga. O Bishop conseguiu ali. Se desviar da defesa e conseguiu ali sacar o Kimi. Forçando o fumble. Forçando o retorno. O Bishop acabou de ser contratado, cara. O dedo do treinador. O Fowler, ele fez. O fullback, o Fowler, contratado, fez Touchdown. O Bishop forçou o fumble pra Touchdown. Meu Deus, que monstro esse coach Eric Taylor, cara. Então, vambora. 35 a 17. Deixa eu ver aqui. Ó. Ó. Tem snap. Ah, jogada é boa. Uh, protegeu. Uh, meu Deus, cara. Touchdown ali. Jacksonville. Daqui vai ser difícil evitar. Bom, é difícil evitar. De costa pra um inferno aqui, mano. Complicadíssimo. Mandei aqui blitz. É blitz. Tem blitz, mas não adianta lá. Olha só. Touchdown. Jacksonville Jaguars. Touchdown. Jacksonville Jaguars aqui. Só pra deixar o jogo ainda mais gostoso. O jogo foi bastante disputado, cara. Foi lá e cá. Teve Touchdown de todos os lados. Teve field goal. Jogo tá bom. Jogo tá bom. Bom, agora é gastar aqui o relógio. Fazer aqui uma campanha bastante produtiva. Tem corrida, tem jibre. Tem corrida e tem jibre. Uh, foi parado. Foi parado. Vamos queimar esse relógio um pouquinho. Olha aí. Então já queimamos aqui mais dois minutos. Mas é a segunda pra vinte. É muito longa. É muito longa. Tem passe. Tem passe. Tem conexão. Que passe do Tannehill, cara. Passe pra dezessete jardas. Bom, field goal, né? Era a quarta pra três, mas field goal. Field goal aqui. Feito. Feito. 38 a 24. Fui aqui no básico, no simples. Mais um field goal. Agora é segurar. Bom, a defesa segurou. A defesa segurou, então ainda tem mais ataque. Tannehill. Ai, tem flag. Ih, é o quadrado. Olha o quadrado. Ó. Meu Deus do céu. Que conexão feita com o Landry, mas tem flag. Tem flag na jogada e é contra mim, eu tenho certeza, cara. Meu Deus, que absurdo. Ah, não, mano. Meu. Não acredito. Olha lá. Na defesa agora. Ai, tem conexão. Tem first down. Tem first down ali. Jacksonville, Jaguars. Cara, ainda não acredito naquela flag. Controlando aqui o Delmas no fundo da nossa defesa. Tem passe aqui, não. Tem passe. Nossa senhora. Bora. Interceptado na endzone. Interceptado na endzone. Que maravilha. Voou pra interceptar. Que bola maravilhosa. Meu Deus, cara. Bom, agora a vitória tá quase certa. Agora é queimar bastante o relógio aqui nessas jogadas. Passe curtos aqui. E queimar os timeouts aí antes ou depois aqui do 2-minute warning. Certo? Queimado todos os timeouts. Olha lá. Jacksonville, Jaguars, queimou todos os timeouts. Vamos ver. Tem que conseguir essa conexão aqui. Tem corrida. Ah, o bola. Bola. Não, não, não. Tem corrida. Tem corrida. Tem corrida. Tem corrida. Ah, não. Interceptado. Mano, a minha ousadia às vezes me derruba. Interceptado. Vamos lá. Vai acabar o jogo mesmo. Faltando 15 segundos aqui. Vamos ver. Vamos tentar um passe. Deixa eu tentar um saco. Sai da frente. Peguei. Uh! Ai, 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 ai. O Bishop é bom jogador. Olha a treta. Bom, faltando 5 segundos. Só um passe muito longo. Só um vertical aqui mesmo pra tentar alguma coisa. Mas, olha lá. Tem vertical. Tem vertical, mas é muito ruim. É muito ruim o passe. Fim de papo. Vai acabar o jogo aqui. Eu vou tentar só uma jogada mais ousada aqui. Vamos ver. Vou correr aqui pra esquerda aqui pra tentar um vertical. Ué, riu. Ah, não. Ih, tá livre. Vai embora. Vai embora. Protege aí. Vai embora, garoto. Tenerhill. Ah, não, não, não. Não vai dar em nada. Ah, carrinho, cara. Numa dessa eu mato o Tenerhill, mano. 20 jardas nos pés do Tenerhill. Só pra brincar aqui no final do jogo. Quase, quase. E o moleque até se machucou. Enfim, fim de papo. 38 a 24. Mais uma vitória do Miami Dolphins. Que jogo gostoso, cara. O jogo foi muito bom. O jogo foi muito bom. Tô gostando demais de controlar o time inteiro. Principalmente na defesa, como vocês já bem sabem, né? Olha lá. O jogo teve muitos pontos. Foi muito bom. 38 a 24. Excelente jogo. Olha aí, então, como é que ficou. 351 jardas no total. 130 passadas. 221 corridas. A gente correu bastante nesse jogo. Não, peraí. 221 passadas e 130 corridas. Eu tô maluco. Enfim, galera. Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Já espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aí. Se você gostou, não esqueça de fazer aquela avaliação de sempre. Deixe o seu like e o seu comentário aí pra apoiar o canal. Apoiar a série aqui. De Madden NFL 16, beleza? Pra garantir que sempre volte essa série e outras desse game que é muito bom e eu tô viciado. Bom, hoje teve dedo do treinador. Contratei dois jogadores que deram resultados imediatos ao time, né? Um fez touchdown, outro fez... Forçou o fôbulo pra touchdown, cara. Muito bom. Então já vou ficando por aqui. Não esqueçam então de deixar também as suas sugestões aí pro nosso time. De trocas e de contratações de free agents. Nos vemos no próximo vídeo aqui com o Miami Dolphins e o Eric Taylor. Fui!